Urim-tumim Urim-tumim era um pequeno saquitel, dentro dele havia duas pedras. A gente sabe pouco sobre o tamanho, a cor, mas pela palavra em hebraico, urim e tumim, deduz-se que uma pedra era mais clara e outra era mais escura. Isso por causa do termo hebraico. Urim tem a ver com luz e tumim tem a ver com trevas. Então, imagina-se, não temos certeza. Mas o que a gente tem certeza é como esse saquitel era utilizado. E ele ficava, de fato, colocado no peitoral, nas vestes sacerdotais, por ordem de Deus. Não foi uma invenção de moda do sacerdote, não. Foi o próprio Deus que ordenou que fosse assim. Em Êxodo, no capítulo 28, por exemplo, você verá o texto dizendo mas era um instrumento dedicado a isso. Então, quando se diz a sorte se lança no regaço, ou seja, no peito, é uma maneira indireta de mencionar aquilo que o sacerdote trazia no seu peito, que era o urim-tumim. Em quais situações, você pode estar perguntando no reverendo, qual situação eles usavam esse urim-tumim? Será que o sacerdote, qualquer coisa que ele tinha que escolher, estava viajando, chegou numa encruzilhada, eu vou para cá, eu vou para cá? Não, gente, não era um uso trivial. O uso do urim-tumim, por instrução de Deus, era uma coisa séria. Se você, por exemplo, observar, há uma situação em Números 27 e 21 e era comum eles usarem isso para identificar a vontade de Deus. Então, veja o que diz Números. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual, por ele, consultará, segundo o juízo do urim. Aí já usou a forma abreviada. Perante o Senhor e segundo a sua palavra, sairão e segundo a sua palavra, entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Olha, felizmente, essa prática, ela não existe mais. Eu fico imaginando todos os irmãos aqui ligando para mim, para o reverendo Leandro, se pode ou não pode fazer alguma coisa. Ainda bem que nós não temos mais o urim-tumim com a gente. Deus já nos deu o Espírito Santo, capacitando-nos para tomar decisões alinhadas com a palavra de Deus. Nós já temos toda a escritura já concluída e formalizada. Daí a necessidade do urim-tumim ter sido colocado de lado. Legenda Adriana Zanotto